E aí gente, tudo bom? Bom, hoje é a esperada iMakebox de janeiro Eu demorei pra trazer ela, não porque ela demorou Mas porque eu realmente tinha os outros vídeos na frente pra postar E cheguei aqui com ela Porque é a coisa mais linda do mundo Pra mim é a caixa mais bonita de todos os tempos Logo na capa tem em 2017, permita-se Acho que esse aqui é o lema da minha vida Nesse ano E aí, ela tem aqui dentro o cardzinho, como sempre Falando sobre ano novo, vida nova É isso aí mesmo, é isso aí Olha que legal, faça com o tempo o que ele faz com você Aproveite-se dele E aí, temos a famosa mensagem Que eu sempre amo e eu sempre leio pra vocês Que essa diz o seguinte Happy New Year Um novo ano começou e com ele mais 365 novas oportunidades De fazer tudo diferente Um novo ano é sinônimo de permitir-se novas conquistas Permitir-se ver a vida de uma maneira diferente Permitir-se fazer os dias mais felizes Permitir-se sair na rua com aquele batom lindo Que está guardado a mesa e você não tem coragem de usar Misturar as sombras Permita-se novas experiências Querida e-maker Em 2017, ame tudo o que você faz E faça com amor Siga suas paixões Escute o seu coração Crie a sua realidade Conheça as suas habilidades Confie em você e na sua intuição Faça seus dias mais felizes Nosso desejo para esse novo ano é continuar ao seu lado Te oferecendo produtos que a deixarão ainda mais linda Muito além de uma caixinha de produtos de beleza Queremos ser sua fonte de motivação Para que viva cada dia da sua vida como se fosse o primeiro Por que não? Afinal, 2017 é seu Um grande beijo e um fantástico 2017 Equipa e Makebox Bom, aqui dentro da caixinha, nesse mês Vieram quatro produtos full size Ó, eles vieram assim E eu gostei porque vieram dois Eu acredito que eles sejam o produto chefe dessa caixinha Dois da Contém um Grama Que é uma marca que a gente sabe que não é uma marca barata Que é uma marca que tem muita qualidade E vieram duas coisas dele Eu amei isso Quando eu comecei a me maquiar Eu só usava Contém um Grama Só que é uma maquiagem muito cara Se você, pelo menos pro meu bolso Se você quiser comprar várias coisas Você precisa gastar muito dinheiro E aí depois que eu virei profissional Que eu consegui minha carteirinha Mac Pro Que eu tenho desconto na Mac E ficou mais barato comprar na Mac Do que na Contém um Grama Então tem muito tempo que eu não tenho nada a Contém um Grama O primeiro produto que tem aqui É um pré-maquiagem É um fluido de limpeza Que ele diz que é enriquecido com derivados do arroz Que possui ação antioxidante e nutritiva E por um complexo de aminoácidos IPCA Que eu não faço a menor ideia do que seja Mas diz que deixa a pele macia e hidratada Ele diz que ele serve tanto para limpezas suaves Quanto para limpezas de maquiagem pesada Vamos ver Vamos começar a nossa continha Esse pré-maquiagem Custa R$48,00 A outra coisa que veio da Contém um Grama Foi o delineador em gel deles O delineador em pasta Será que ele é prova d'água? Eu soube se isso aqui diz alguma coisa Gente, olha que engraçadinho Vem tipo um... Tipo um... Não é aquele negócio que vem em remédio? É uma bula no delineador É tipo, né? É uma bulazinha mesmo Te ensinando como você faz com o delineador Como é que você usa o pincel para delinear Engraçadinho E aí é um delineador em gel Normal Essa cor é a cor preta intenso E... Ele vem assim, ó Lacradinho, tá vendo? Ah, tá Ele vem tipo uma tampinha E naquela bula ali Tem dizendo que quando a gente usa A gente deve devolver a tampinha para ele Então tá bom Esse delineador também custa R$48 O próximo produto que veio Foi um lapizinho Que eu, né? Acredito que seja um lapiz todo embaladinho Veio um lapiz Veio um lapiz da Outdoor Girl De novo essa marca gringa Que a gente não conhece Que às vezes eu estou conhecendo por causa da Makebox É um aqua eyeliner Aqua Eyeliner Gente, eu fui pesquisar e chama de Aqua Eyeliner Porque é a prova d'água É um lapizinho retrato, ó Você abre e fecha ele Ele é bem fininho É bem pretinho também E ele tem na outra ponta Hum... Ai meu Deus Hum... Sabe esses esfumadores De lápis? É isso Esse lápis custa R$24,90 Coloca aí também O último item da caixinha foi um iluminador em pó Da Be Glow Essa cor é o Soft Golden Ele é um iluminador douradinho, né? Ó Ok Ok Gostei Gostei desse Eu gosto muito de iluminador É... Esses dourados puxados pro champanhe Eu gosto muito É um dos que eu mais gosto Tá? E esse iluminador custa R$23,45 Então a nossa continha no total Dá R$144,35 Mais uma vez a Makebox cumprindo aí o que ela faz Essa caixinha foi muito legal Gostei dos produtos Achei produtos super usáveis Não achei que é aquela coisa tipo Ah ok É... Achei muito legal a caixa A caixa é bonita dessa vez Bem mais bonita de todos Todas são bonitas Mas essa eu gostei muito Acho que é uma coisa meio pessoal E os produtos foram muito, muito legais Gostei mesmo Então é isso Essa foi a unboxing de janeiro Da Makebox Aqui embaixo no box de informação Tem o site pra vocês Quem quiser assinar Alguns meninos Eles comentam que querem assinar E não sabem aonde Aqui embaixo tem o site deles Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus E até a próxima Makebox Unboxing Vídeo Enfim Tchau